Fala aí galera do Mervit Lake Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre como você pode melhorar a coloração do seu ciclides Seja ele americano ou africano, beleza? Ficou uma boca Então galera, depois de muito me pedirem lá no Instagram Eu vim aqui gravar esse vídeo falando um pouquinho sobre coloração de ciclides Esse vídeo vai servir tanto para ciclides africano quanto para americano Porque ciclides são peixes muito temperamentais Qualquer probleminha no aquário já faz com que eles mudem a cor Então vai servir tanto para americano quanto para africano Então eu uso aqui umas rações de boa qualidade Como vocês já viram A ração de certa forma ela influencia sim na coloração do seu peixe Mas acho que a maior parte da coloração dele Se dá devido a dominância e o estresse no aquário Mas o estresse pode se dar por várias coisas Até o layout pode influenciar no estresse do peixe O tamanho do aquário, a quantidade de peixe que você tem no aquário Compatibilidade de peixes Muitas coisas O primeiro passo para você ter os peixes saudáveis com a coloração top Acho que seria você compatibilizar a sua fauna Se você tem ciclides americanos e o estrado com ciclides africanos Não que eu seja contra isso Mas a galera que tem os dois juntos aí Eu não indico tê-los É um fato muito simples Uns são americanos e outros são africanos São de regiões totalmente diferentes Parâmetros totalmente diferentes O habitat deles é totalmente diferente um do outro Então não foram peixes Não são peixes para ficarem juntos Ainda mais por causa da diferença de comportamento O ciclides africano é muito mais territorialista do que o ciclides americano E nesse caso aí, o ciclides africano pode ficar com a coloração mais forte E o ciclides americano pode ficar com a tonalidade mais Mais amena, mais opaca Justamente por causa desse estresse que ele está tendo dentro do aquário Então você vai pegar, você vai compatibilizar a sua fauna Ah, eu quero ciclides africanos no aquário Tá beleza, eu vou tirar os ciclides americanos Vou deixar só os ciclides africanos Ou ao contrário Ah, eu quero ciclides americanos Então eu vou tirar os ciclides africanos Vou deixar só os americanos Já o primeiro passo para você ter um peixe com a coloração muito bonita Galera, o segundo passo Parâmetros de água Você tem que manter a sua água nos parâmetros ideais para os peixes Se você tiver aí na sua água muito amônia, muito nitrito Ou se sua água estiver num pH incorreto para o seu peixe Ele com certeza não vai ficar com aquela coloração bacana Não vai ficar com a coloração bonita O ciclides africanos principalmente Que é um peixe de água difícil de se manter os parâmetros É um peixe que perde a coloração muito rápido Tipo, de uma hora para a outra ele perde a coloração E dependendo do caso ele pode demorar muito tempo Para voltar àquela tonalidade que ele tinha Então, se você tem um aquário Que está uns parâmetros errados Tipo, se tem um aquário ciclides africanos Que está com água meio, ligeiramente ácida Está com amônia um pouquinho alta Mesmo que a amônia na água ácida Não seja tão tóxica assim Mas para um peixe, principalmente ciclides africanos Já se torna mais tóxica Porque o peixe, ele já é mais sensível, né? A isso, o NH3, né? No caso a amônia E isso acaba gerando estresse Como eu já disse anteriormente Isso acaba gerando estresse E o peixe perde a coloração dele Não fica... Por exemplo, o peixe é aquele peixe laranja Tipo o esterai Que tem aquele laranjão bem forte Ele não vai ficar com aquele laranja Ele vai ficar meio que... Sei lá, vai puxar mais para o rosa, sabe? Vai ficar meio esbranquiçado Não fica bonitão do jeito que ele tem que ficar E o ciclides americano é a mesma coisa Mantenha os parâmetros aí Ideal na parte aí Amônia, nitrito gerados Mantenha a dureza ideal Mantenha o pH aí De no máximo neutro De neutro para baixo Que é o que vive a maioria dos ciclides americanos Que você com certeza vai ter um peixe muito bonito Acho que esse seria um dos passos Passos essenciais Para ter a coloração do peixe bem bonita também Então galera Só para resumir o segundo passo Parâmetros ideais da água Influenciam na coloração do peixe Tá? Se você tem um peixe africano Uma água ácida Ele não vai dar aquela coloração bonita Se você tem um ciclides americano Numa água alcalina Ele não vai dar aquela coloração Que ele tem que dar E se os dois estiverem Numa água com muita amônia Com muito nitrito Toda zoada Eles também vão ficar estressados Além de correr risco de morte Tipo de morrer muito rápido E ninguém quer isso para o seu aquário E é uma dica até Fugindo até um pouco do assunto Primeiro tenham o aquário E depois tenham o peixe Mas por que? Tipo Não faz sentido essa porra Para ter um peixe tem que ter um aquário Não Eu digo Tenham um aquário completo Você invista Investe bem na sua filtragem Compra mídia boa Compra Produto para tratar sua água Produtos bons Que tem nome no mercado aí Por exemplo A Siken Que é uma marca muito boa Não queremos fazer propaganda Mas É o essencial Cara As vezes eu vejo muita gente Gastando muito dinheiro com peixe Faz um aquário grande Aí compra Pô Mais de 1500 reais em peixe E não tem a filtragem adequada Para aquela quantidade de peixe Que ele está comprando ali Sabe? E galera Dinheiro Eu já parei para analisar Muita gente É assim realmente O dinheiro que o cara gasta Com peixe É Assim No momento Naquele momento que ele se encontra Eu acho que seria totalmente Desnecessário O cara está gastando dinheiro Com um determinado peixe Não queira me meter No aquário dos outros Mas Eu acho que seria Muito mais interessante Vocês de início Investirem na filtragem Ter primeiro a filtragem O aquário estabilizado Para depois começar A comprar peixe Porque Você comprando peixe Para um aquário Que não está estabilizado Para um aquário Que não está legal Cara Você vai perder peixe Com certeza Já estou até puxando Outro assunto aqui Que não tem nada a ver Esse assunto com certeza Daria um vídeo Para isso Vou fazer um vídeo Para isso E o terceiro passo Aí galera Terceira dica Na verdade Essa seria mais uma dica É Ficar ligado Na dominância Do seu aquário Principalmente Em aquário De ciclos africanos Embunas Os ciclos africanos Sempre tem um Vai ter um cara lá Que vai ser o dominante Do aquário E esse cara Vai ter a coloração Muito mais intensa Do que a dos outros E provavelmente Vai ter um Que vai ficar Bem mais opaco Justamente porque Aquele dominante Está Está perseguindo ele Ou sei lá Vai estar dominando No aquário E ele vai ficar Mais acuado No aquário É normal Ele vai ficar A coloração E dificilmente Ele vai retornar A coloração normal Com aquele dominante No aquário E o dominante Vai continuar sempre Com aquela coloração Top Ciclise americana É a mesma coisa Vai ter sempre um Que vai ser mais Territorialista Vai ser mais brigão Vai ficar correndo Atrás do outro Vai ficar dando Vai pegar um Para dar pancadinha Sempre vai ter um Que vai ter uma pancada De todo mundo Vou dar um exemplo Aqui Botar Citrinellum No aquário Junto com O Severum O Severum Que é um peixe Mais doce Normalmente É um peixe Menos agressivo Bem mais tranquilo E o Citrinellum Que é um peixe Muito agressivo Super agressivo O Citrinellum Vai bater no Severum O Severum Vai ficar estressado Vai perder a cor Vai parar de comer E assim por diante Ele Provavelmente Não vai retomar A coloração dele Por causa Daquele Citrinellum Que está ali no aquário E aquele Citrinellum Sendo dominante Da aquário Sendo mais Voraz Mais forte Ele vai ficar Com a coloração Bem mais intensa Vai comer mais Do que os outros Vai ficar mais saudável Do que os outros Justamente por ele ser Mais voraz Então galera Esse terceiro ponto Que eu falei Que eu acabei de falar A dominância Influencia Na coloração do peixe Não adianta Nada você ter Uma ração Super boa Uma ração Excelente Gastar Grana pra caramba Mantenha seus parâmetros Ideais Se você tem Um peixe Que está sendo dominado Aquele peixe Não vai voltar Com a coloração dele Normal A não ser que ele Cresça e dispute Território com outro E acabe tomando Território do dominante Aí sim Ele vai botar A coloração dele Normal Porém Aquele dominante Ele vai perder A coloração dele Também Então Um vai Ou o outro Mas tipo Normalmente A galera Que é mais experiente Ela Acaba tirando Esse peixe Que foi dominado Do aquário Mas eu acho Que não adianta Muita coisa Que o cara Que está lá Vai continuar Sendo dominante Você vai adicionar Outro peixe E vai continuar A mesma bosta Ele vai continuar Sendo dominante Aquele peixe Que você adicionou Provavelmente Vai ser dominado Também E galera A quarta e última dica Seria a ração Do seu peixe Você investir Em uma ração boa Como Por exemplo A Tetra A Color Beast Da Tetra A Fort Color Da Maramá Que são rações Excelentes Para coloração E você acrescentar Na dieta Do seu peixe São rações Que com certeza Vão dar um retorno Para você No seu aquário É claro Se você atender Esses outros pontos Que eu comentei Durante o vídeo Porque não adianta nada Como eu já Vou repetir Para vocês Não adianta nada Você Ter uma ração De excelente qualidade E o seu peixe Não está no local Adequado Para eles Para eles Para eles Foda-se Então galera Parâmetros Ok Compatibilidade Ok Tamanho do aquário Ok Também Tudo ideal Tudo direitinho Amônia Nitrito Zerado Filtragem Bem dimensionada Dominância Da aquário Também tem que ficar Ligada Na hierarquia Do teu aquário Ração Ração De boa qualidade Tudo isso Que eu disse No vídeo É Essencial Para você Manter a coloração Do seu peixe Bem top Beleza Então galera Espero que tenham curtido Esse vídeo Logo mais Estarei voltando Com mais vídeos Para vocês Agora provavelmente Eu não sei Se eu vou conseguir Postar mais de um Vídeo por semana Por causa do trabalho Estou atolado Estou Trabalho seis dias Por semana E fica meio difícil De gravar vídeo Quando eu chego Normalmente Estico cansado Já E só com vontade De dormir Mas Eu espero Poder Voltar A falar mais um pouco Sobre coloração De repente Logo mais Para frente Vou estudar mais um pouquinho Sobre E pode ser Que eu volte A fazer uma atualização Sobre a coloração Do seu peixe Beleza Não se esqueçam De se inscrever No canal Dar o like Aqui no vídeo Também Ative as notificações Para receber as notificações Do seu celular Quando eu postar Algum vídeo Aqui no Youtube Vou deixar Vou deixar o contato Aqui na descrição Vou deixar O link Do Instagram Pode me chamar No direct Também respondo No Whatsapp E-mail Sinal de fumaça Coruja Pombo Correio Também respondo tudo Beleza? Valeu galera Fim com Deus E fui! Tchau 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 Obrigado.